O que é 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 o que é. Os galegos e as galegas fomos educados na crença de que a nossa língua não é a mesma que a de Génie e a de Benavides. O que nunca nos explicaram é o que ganhávamos com isso. Alguém sabe? O guião que escrevem para a nossa língua é que só se fala nas províncias da Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra. Fala-se no ocidente das Astúrias ou em Zamora, mesmo em alguns lugares da Extremadura. Mas não se fala em Chaves, nem em Valência. Ou no Brasil. Ou em Angola. Eu penso que não engañamos nada com isso. E tu? É o mesmo guião que nos diz que a nossa língua não serve para todas as coisas. Por exemplo, para ler livros estrangeiros. Ou para luchar no número digital que vivemos. Ou para as crianças poderem ver os desejos animados na nossa língua. Sempre é o mesmo guião. Apresenta-nos a nossa língua como um problema e uma incomodidade. Quando realmente é uma riqueza e uma oportunidade. Ser galego, ser galega é espetacular. Na gal tem o claro. E queremos construir convosco um novo guião para a língua. A nossa língua é mundial! A nossa língua é mundial! A nossa língua é mundial!